Os parques temáticos da Disney em Tóquio reabriram nesta quarta-feira após quatro meses fechados devido à pandemia da Covid-19, mas com medidas especiais para prevenir o contágio entre seus visitantes. A Disney da capital japonesa é o terceiro parque temático da franquia em número de visitantes. Em 2018, recebeu 18 milhões de pessoas, atrás apenas da Flórida e da Califórnia. A reabertura envolve limitações no acesso aos dois parques temáticos na entrada e a cada uma das atrações, lojas e restaurantes, com constantes avisos para manter uma distância preventiva entre os visitantes. A temperatura será medida na entrada e todos os visitantes terão que usar máscaras.